Jovem Pan Eu achei o amor da minha vida na emoção de um beijo Mas se foi o boi com a corda quando ela falou que nós dois não combina Que a patricinha não quer o boiadeiro Eu achei que eu tinha achado o beijo perfeito Mas a dona da boca que eu quero odeia rodeios Quando eu tive e pensei com essa eu namoro na hora Mas peão não namora com moça que odeia roça Eu achei que eu tinha achado o beijo perfeito Mas a dona da boca que eu quero odeia rodeios Quando eu tive e pensei com essa eu namoro na hora Mas peão não namora com moça que odeia roça E é por essas que o cowboy chora Chora E é por essas que o cowboy chora Chora É shot de pegada com mais um sucesso, bebê Ixi Deu frio na barriga A minha mão suou Foi pintando um clima E a gente se beijou Eu criei o amor da minha vida na emoção de um beijo Mas se foi o boi com a corda Quando ela falou que nós dois não combina Que a patricinha não quer o boiadeiro Eu achei que eu tinha achado o beijo perfeito Mas a dona da boca que eu quero odeia rodeios Quando eu tive e pensei com essa eu namoro na hora Mas peão não namora com moça que odeia roça Eu achei que eu tinha achado o beijo perfeito Mas a dona da boca que eu quero odeia rodeios Quando eu tive e pensei com essa eu namoro na hora Mas peão não namora com moça que odeia roça E é por essas que o cowboy chora Chora É por essas que o cowboy chora Chora Bola de balança 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 Legenda por Sônia Ruberti